A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Dois caminhões se envolveram em um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira no quilômetro 437 na BR-116 em Cristal. A colisão transversal envolvendo uma Scania com placas de camacuã e um Volkswagen com placas de pelotas ocorreu no sentido interior capital. Conforme as informações do motorista do caminhão, Scania estava realizando uma manobra irregular na rodovia para acessar uma propriedade rural. Quando o motorista do Volkswagen que vinha logo atrás não conseguiu desviar o caminhão e colidiu na lateral do veículo, perdendo o controle e colidindo contra uma parada de ônibus. O motorista de 38 anos que não teve o nome divulgado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal atendeu ao ocorrido. A pista já está totalmente liberada.